Olha só, a Companhia Atlética tem um convite especial pra você, não é professor Roberto? É isso aí, Julinho. Você quer correr em boa companhia? Sim. A gente corre todos os sábados no Colina Society, saindo 8 horas da manhã. Você quer correr com a gente? É só encontrar lá. E não podemos esquecer das aulas durante a semana, não é isso, Fabiano? Isso aí, galera. Terça-feira a gente se encontra aqui na recepção às 7 da manhã e quinta-feira às 19 horas. Estou esperando vocês aí. Bacana. Olha, mais informações. O telefone? 39046000. Companhia Atlética pra você sair no pique, hein? Tô indo. Tchau.